RKA4JV Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje, nós vamos aprender a prever as reações de precipitação. Então, vamos retomar aquele equilíbrio que nós já vimos nas aulas anteriores. Nós temos sulfeto ferroso em equilíbrio com ferro, 2 mais, aquoso, e enxofre, 2 menos, também aquoso. Para esse equilíbrio, o KPS, que é o produto entre a concentração de ferro 2 mais e a concentração de enxofre 2 menos, é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 18. Então, se numa dada solução, como é o caso dessa vasilha aqui do lado, as quantidades de íon ferro 2 mais e enxofre 2 menos forem tão pequenas que, se você multiplicar a concentração de ferro 2 mais e a concentração de enxofre 2 menos, você encontrar um produto menor que o KPS, ou seja, esses 5 vezes 10 elevado a menos 18, nós podemos dizer que esta solução não está saturada. Então, esta solução é não saturada. Mas o que acontece se você continuar jogando nesta solução íons ferro 2 mais e enxofre 2 menos? Vai chegar um instante em que o produto entre a concentração de ferro 2 mais e a concentração de enxofre 2 menos se tornará igual ao KPS. Neste instante, nós teremos uma solução saturada. Nós teremos uma solução saturada. Suponhamos que você continue jogando íons ferro 2 mais e enxofre 2 menos na solução. Vai chegar um momento que este produto, concentração de ferro 2 mais, concentração de enxofre 2 menos, vai tentar ultrapassar o valor do KPS. Se isso acontecer, o sulfeto ferroso começará a precipitar. Começará a ocorrer a precipitação de quem? A precipitação do sulfeto ferroso. E por que acontece a precipitação do sulfeto ferroso? Para restabelecer o equilíbrio. E o produto das concentrações de ferro 2 mais e enxofre 2 menos se igualar ao KPS. Você consegue observar que isso é uma consequência do princípio de Le Chatelier? Olha só. Qualquer aumento de ferro 2 mais ou enxofre 2 menos desloca o equilíbrio no sentido de formação do sulfeto ferroso, no sentido de precipitação desse sulfeto ferroso, ou seja, desse corpo de fundo. E essa precipitação acontece exatamente na proporção necessária para manter esse produto, concentração de ferro 2 mais, concentração de enxofre 2 menos, sempre igual ao valor do KPS. A gente até pode admitir esse produto maior que o KPS em uma solução supersaturada. Mas isso raramente acontece, mesmo com uma substância pouco solúvel, porque essas soluções supersaturadas são muito instáveis, entendeu? Em resumo, o que a gente pode escrever? Considere a equação de equilíbrio de um eletrólito genérico, BA, em equilíbrio com B⁺ mais A⁻. Se concentração de B⁺ vezes concentração de A⁻ for menor que o KPS, que solução que a gente tem? Uma solução não saturada. Se concentração de B⁺ vezes concentração de A⁻ for igual ao KPS, a gente tem uma solução saturada, como a gente já viu, uma solução saturada. Quando concentração de B⁺ vezes concentração de A⁻ quiser ficar maior que o KPS, o que acontece? Precipitação. Acontece a precipitação e nós voltamos à situação de solução saturada. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula!